Samba é sempre a mesma história Nosso amor morreu na glória A boneca foi embora Não obstante, esqueceu o seu fantasma A paisagem é uma floresta De signos malinos que você desenhou A paisagem de fim de festa Rótulo roto Onde havia um sentido Que você apagou Você venceu com a sua lógica Digital e analógica Você não passa Na programadora Do repertório Redulante Na minha dor Rótulo roto Você venceu com a sua lógica Digital e analógica Digital e analógica Você não passa Você não passa Da programadora Do repertório Redulante Na minha dor E aí 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 E aí